Música Cerca de 9 mil voluntários brasileiros já foram vacinados com a CoronaVac e, de acordo com o Instituto Butantan, os resultados até aqui apurados mostram que o imunizante é o mais seguro entre todos os que estão na fase final de ensaios clínicos. Quer isto dizer que a cura para a pandemia pode estar a ser desenvolvida nos laboratórios paulistas. Pelo Brasil, mais de 23 mil pessoas testaram positivo para o vírus e 661 perderam a vida nas últimas 24 horas. Já os valores comunicados por Nova Delhi revelam aumentos de novos casos e de fatalidades em relação ao dia anterior. Na Índia morreram mais 717 infectados e foram diagnosticados 54 mil novos casos. A primeira-dama dos Estados Unidos não acompanhou Donald Trump no comício na Pensilvânia por apresentar ainda tosse persistente, ainda relacionada com a infecção que contraiu no final de setembro. A menos de 15 dias das eleições presidenciais, os Estados Unidos têm confirmados mais de 8 milhões e 200 mil casos e 221 mil mortos, dos quais 835 ocorridos nesta terça-feira. a menos de 15 milhões e 221 mil que mantêm no seu ширão. Estona TV